MÚSICA MÚSICA Vem mamãe, vem pro seu papai, se vacilar, mozinho vai diminuir. Eu sou o prefeito de Jeová, obrigado Jeová pela confiança em nosso trabalho, valeu o mesmo! A seleção é treinta e Jeová é exta. Quem você está no seu sexto mandato é porque você tem crédito com o povo de São na vitória, tem serviço prestado, tem trabalho prestado. Obrigado. Um certo dia, quando eu vinha de viagem, trouxe na minha bagagem um presente pra você. Olha aí, os dois, tudo junto e misturado. Chama, entrega o meu coração, e ouvir o seu esquiva. Vem mamãe, vem pro seu papai, se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem mamãe, vem pro seu papai, se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem mamãe, vem pro seu papai, se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem mamãe, vem pro seu papai. Tchau, tchau. 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 Tchau.